Eduardo Cury, PSDB de São Paulo, delegado Edson Moreira, nome do deputado Arnaldo Jordi, um minuto. Sr. Presidente, eu queria fazer um registro. Há exatamente 90 dias atrás, Belém comemorava, a capital do estado do Pará, comemorava 400 anos. E, lamentavelmente, na programação de festejo dos seus 400 anos, nenhuma obra estrutural foi apresentada à cidade pelo atual gestor, nosso ex-deputado Zé Naldo Coutinho, que, infelizmente, frustrou a expectativa da sociedade. A única promessa feita àquela altura foi a reforma do mercado do Veiro Peso, que é o maior mercado de feira livre de céu aberto do Brasil, e que, infelizmente, agora, semana passada, foi anunciada mais uma frustração, os recursos do governo do estado, 25 milhões, o IPHAN exigiu uma série de normas técnicas para fazer essa reforma e, lamentavelmente, foi frustrado. Fica aqui a nossa solidariedade ao povo de Belém, lamentando que, nos 400 anos de comemoração da cidade, nada de significativo para uma cidade que tem inúmeros problemas tenha sido entregue. Eu queria que a V. Exª autorizasse o registro. V. Exª será atendido na voz do Brasil. Deputado Afonso Rã, depois Moroni e Torga e Chico Lopes, e a gente começa o grande expediente. Presidente Manato, eu havia pedido a palavra para fazer... Obrigado. Obrigado. Obrigado.